Seja no jardim, na varanda ou no quintal, a estação das flores e o calor do verão pedem plantas que tragam cor, vida e frescor ao ambiente. Para quem quer criar um refúgio natural, existem diversas variedades de flores, folhagens e árvores que suportam bem as altas temperaturas. A arquiteta e paisagista Alessandra Galvani mostra as espécies ideais para esta estação, que podem ser facilmente adaptadas tanto para jardins internos quanto externos. Essa sálvia aqui é famosíssima, principalmente porque nós estamos chegando perto do Natal. Temos essa outra opção aqui que é a celósea, que é a famosa rabo de galo, que ela tem toda essa coloração, até parece que quase neon. Ela dá bastante cor, bastante vida para o jardim e aqui do lado dela nós já temos a vinca. A vinca é uma das flores mais resistentes, porque ela dura até no começo do inverno. Ela dá pequenos arbustos e muitas, muitas flores, às vezes até as folhas ficam quase que escondidas de tanta flor que ela dá. Aqui nós temos a lantana. A lantana também é uma planta super resistente, que ela vai apresentar bastante floração agora nessa época. Já para quem prefere as folhagens, tem várias opções bem coloridas que podem ser usadas em vasos e canteiros, em lugares de sol pleno. Eu sempre indico o cróton, que é uma planta super conhecida. Ele tem toda essa folha vermelha, laranja, amarela. Ela é uma planta bem tropical e que gosta do sol e do calor. Quanto mais sol ela recebe, mais colorida ela fica. A moreia, na verdade, é uma planta super conhecida justamente por essa praticidade dela. E ela é uma planta muito mal compreendida, porque tem muitos clientes que não gostam tanto de utilizá-la no paisagismo, porque ela dá esses grandes torrões. Mas é justamente o segredo de manter ela bonita. Você não pode deixar ela chegar nesse ponto. Então, se ela chegou muito grande, você tem que retirar o excesso de mudas e você vai ter sempre a moreia bonita. E olha a flor que ela dá. Agora é época também. Então, quem tem moreia em casa está florindo. Aí nós temos aqui essa famosíssima, que é a bugaville, que onde a gente passa agora na região a gente encontra. São de várias cores, tonalidades de rosa, vermelho, branco, amarelo. E também nós temos aqui do lado a famosa jabuticaba. Então, essa é uma opção também que eu indico bastante para quem quer deixar em vaso. Na área também pode colocar. Ela é uma planta super fácil do cultivo. Ela só gosta bastante de umidade. Apesar de serem plantas mais resistentes ao calor, essas espécies também exigem cuidados. A rega deve ser feita pela manhã e ao final da tarde, quando o sol não está tão forte. Um truque muito funcional é usar cobertura vegetal como casca de pinos para ajudar a reter a umidade do solo e proteger as raízes do calor excessivo. Para deixar suas plantas bem nutridas, a adubação é indicada a cada 30 dias. Os cuidados que a gente precisa ter com as plantas na primavera e no verão são aumento de rega. Eu sempre indico os clientes a fazer o teste do dedômetro, que é colocar o dedo na terra, sente, está seca, não está. Você também pode ir conhecendo ela agora que está começando o clima diferente, sentir se ela vai precisar de mais rega mais frequente ou não. Então tudo isso a gente pode ir sentindo no toque realmente, que aí a gente vai ter certeza se ela vai precisar de mais água ou não. Então agora está na hora de você cuidar mais da adubação. Pelo menos uma vez por mês você fazer essa adubação em jardins grandes, em vasos. A gente indica geralmente uma vez a cada 20 dias, que são plantas menores, tem menos terra. Então cada 30 dias, se você fizer uma adubação legal no seu jardim, pelo menos com o básico NPK que a gente fala, você com certeza vai dar mais condições para o seu jardim ficar muito mais florido e muito mais bonito. Para garantir que o seu jardim sempre esteja bonito e florido, é essencial conhecer qual planta que você vai levar para a sua casa. Cada uma tem a sua particularidade. Antes de você levar uma planta para casa, estuda um pouquinho ela, conversa com o pessoal. Ah, você já teve, como é, ela gosta de sol, ela gosta de sombra, ela precisa de mais água, ela precisa de menos água. Para aí assim você ter essa planta bonita e saudável dentro da sua casa e conseguir manter ela por muito mais tempo. A gente com certeza ficou muito mais feliz de ver a nossa plantinha saudável.